Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje vamos falar do livro mais recente do escritor Ian McEwan, Enclausurado. Esse é o quinto livro que eu li do Ian McEwan. Eu li Reparação, que é um dos melhores livros que eu já li. Serena, que é bom, mas que não tem o mesmo impacto do Reparação. A Balada de Adam Henry, que é um livro também bom. E The Comfort of Strangers, um livro que eu não gostei tanto. Mas eu sabia, conhecia o talento e a inventividade e a criatividade do Ian McEwan. Por isso que quando eu li esse livro num sebo, lá no Rio, e eu li aqui rapidamente a sinopse, eu fiquei curioso e já comecei a ler ali mesmo. Então, que história conta esse livro? Existe um casal, John e Trude. John é um poeta, ele deve estar perto dos 50 anos. Um poeta que já teve algum sucesso, mas que enfrenta dificuldade para publicar seus livros. Ele dá aula, está com dificuldades financeiras e não sabe que a casa que ele herdou é uma casa, apesar de ser muito velha, uma casa em ruínas, mas é uma casa que, por estar localizada num determinado bairro lá de Londres, vale milhões. Sua esposa, Trude, está grávida entre o oitavo e o nono mês e ela está tendo um caso com Claude, irmão mais novo de John. E esse irmão mais novo de John é justamente corretor de imóveis. O John não sabe desse caso, mas ele foi colocado para fora de casa pela Trude, sob a justificativa de que ela precisa repensar a sua vida, de que ela precisa de tempo, de espaço, mas, na verdade, eles estão enrolando a Trude e o Claude para ver o que é que eles fazem para ficar com a casa, com o dinheiro da casa. Só que eles, obviamente, não querem assumir esse caso. O Claude fica naquela expectativa de que vai conseguir reconquistar a esposa e até que chega um momento em que o casal de amantes, Trude e Claude, decidem que precisam, com urgência, colocar em ação o seu plano maligno. Eles precisam matar John. E precisam matar de um jeito que pareça que foi, sei lá, um acidente, um suicídio, óbvio que a culpa não caia neles, para que eles possam ficar, ela possa ficar com a casa, eles vendem e ganham bastante dinheiro. Só que há um detalhe, um detalhe que não é tão pequeno assim. Trude está grávida, de oito para nove meses, e tem um bebê lá dentro que ouve tudo isso, ouve as histórias, ouve os planos, e quem nos conta essa história, a história no livro é narrada por esse bebê. Esse bebê sem nome. Então é como se fossem memórias póstumas de braços curvas, as avessas. Ao invés de contar a história após a morte, ele conta antes da vida. E aí, como ele faz isso, é a grande sacada. Como é que ele tem referências, esse salto que a gente dá para poder levar a sério, ou minimamente a sério, essa narrativa, a interação, como é que o bebê sabe das coisas. Como o Ian McKeown vai usando de sua criatividade para que a gente vá acreditando nisso, é genial. Então, a história é contada pelo bebê. Ele, em alguns momentos, fica angustiado, porque o máximo que ele pode fazer é, de vez em quando, dar uns chutinhos na barriga da mãe para que ela perceba e fale, talvez para mudar de assunto. Mas ele fica refém ali, enclausurado. Ele está enclausurado na barriga. E esse bebê também filosofa muito. Uma das sacadas interessantes é que a mãe dele, o Trude, ela é viciada em podcasts. E ela fica, assim, ela está, sei lá, deitada lá, tomando sol, ou antes de dormir. Ela pega, bota o celular em algum podcast e fica ouvindo notícias sobre o mundo, documentários sobre a vida marinha, documentários sobre a Segunda Guerra. Ela é uma fã de canais tipo Discovery Channel ou National Geographic. Então, você vai percebendo, à medida que as coisas vão acontecendo, como todas as referências que o bebê usa, são oriundas de programas desse tipo, ou de consultas à Wikipedia. Ela também gosta muito de navegar na internet. E ele vai ouvindo e vai assimilando aquilo, principalmente pela audição. São memoráveis. É um livro muito divertido, muito engraçado em vários momentos. Há, pelo menos, duas situações memoráveis. Uma, são aquelas situações em que a mãe está tomando vinho e que o bebê vai curtindo, ele vai dando opinião qual vinho é mais adequado e tal. Eu preferiria, naquele momento, eu preferiria uma uva tal, um vinho tal de tal ano. E quando ele se embriaga, a mãe se embriaga e ele se embriaga em consequência, são situações hilárias quando isso ocorre. E quando o Claude está fazendo sexo com a Trude. O medo que ele tem, o bebê tem, porque ele considera o Claude um estúpido, e o pai dele, o John, uma pessoa muito inteligente, um poeta, uma pessoa sensível, ele considera o Claude uma pessoa completamente estúpida. Ele tem medo de que, de alguma forma, aquela relação sexual possa atingi-lo, que aquilo que o corpo de sua mãe absorve possa se tornar nutriente e ir para ele, e ele meio que assimilar a burrice e a estupidez do Claude. Então, o que mais se destaca no livro, que é um livro pequeno, menos de 200 páginas, é a maestria da prosa do Ian McKinnon. Eu poucas vezes, eu não lembro, assim, de um livro mais bem escrito, em que tudo estivesse tão no seu lugar, em que a habilidade do escritor fosse tão evidente. Só lendo para ver, mas como ele sabe colocar cada cena, como ele sabe colocar cada reflexão, como nada está fora do lugar. Para mim, esse livro só não se torna um clássico, ele é um livro, para mim, cinco estrelas, indiscutível, porque ele tem uma história original e é muito bem contado, muito bem escrito, essa história é muito bem contada, mas ele só não se torna, assim, um clássico, um dos meus livros favoritos, porque o tema não é relevante, o tema não é exatamente um tema sério, é uma história super divertida. Mas a impressão que dá é que o Ian McKinnon teve essa ideia, eu li em algum lugar que ele, eu acho que foi sua nora, estava grávida, eles estavam conversando, e veio aquela ideia na cabeça dele, né? Esse bebê está ouvindo tudo que a gente está conversando. E aí veio o estalo do escritor, e se eu escrevesse um livro assim? E ele levou esse exercício à perfeição. Ele disse, não, vou escrever um livro com base nesse argumento. Ele escreveu, e eu recomendo demais, se você gosta de uma história bem contada, bem escrita, bem narrada, e muito divertida, e que tem um final satisfatório. Tudo aqui é satisfatório. Cada colocação, cada reflexão, ele tem espaço para reflexões sobre o mundo atual, sobre o politicamente correto, sobre os medos, sobre os anseios, sobre a situação do mundo. Então tem espaço nessas 190 e poucas páginas, tem espaço para tudo isso, e espaço para uma história fantástica. Então, Ian McKinnon, Enclausurado, um dos livros mais divertidos que eu já li, um dos livros mais bem escritos que eu já li, fica aí a recomendação. É isso, um abraço.